Com um jeito simples e colaborativo de cuidar da vida financeira, a Cicred das Culturas RSMG inicia suas atividades em Passos no Estado de Minas Gerais nesta terça-feira, dia 6 de abril. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Possuímos em todo o país 2 mil agências e realizamos os sonhos de 5 milhões de associados que acreditam na força e na solidez da marca Cicred. Nossa cooperativa é simples, próxima, ativa. E a essência da nossa forma de atuar está na participação, na transparência e na valorização da comunidade. A nossa cooperativa tem um jeito diferente de atuar. Nosso relacionamento é mais próximo do associado, com a comunidade e com as entidades, pois acreditamos no desenvolvimento local e no crescimento conjunto das pessoas, da cooperativa e da sociedade como um todo. Nossa agência está pronta para recebê-los e nossa equipe está de braços abertos para prestar o melhor atendimento com todos os cuidados que esse momento de pandemia nos exige. O aperto de mão não será possível, mas tenho certeza que o sorriso no rosto e o entusiasmo não irão nos faltar. Temos um ambiente perfeitamente adequado para atender todas as necessidades do nosso associado aqui de Passos, desde o público de empresas, pessoa física, ao agronegócio. A nossa equipe está prontamente preparada para atendê-los em todas essas necessidades. Sem dúvidas, quem estiver aqui dentro da agência vai sentir um calor e uma sinceridade no relacionamento junto com os nossos colaboradores, colegas. E isso tudo vai fazer com que nós consigamos desenvolver ainda mais nosso propósito de ser uma instituição financeira cooperativa que gera relacionamento e que auxilia no desenvolvimento da nossa comunidade aqui de Passos. Nós somos o Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E aqui, você, sua empresa e seu agronegócio encontram a segurança e a tranquilidade necessárias para realizar os seus sonhos. Venha fazer a diferença junto com a gente. Cicred. Gente que coopera, cresce. Música 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 Música